A programação do Outubro Rosa, uma campanha mundial de prevenção do câncer de mama, na qual a Uri Erechim está inserida, teve sequência no dia 16 às 14 horas, com o lançamento do livro Mulher Ladainha, uma coletânea de poesias em homenagem à mulher, e que tem como autora a professora erechinense Gabi Garbim Mársico. O evento teve lugar no Espaço Cultura Viva, localizado em frente à universidade. A diretora acadêmica, a professora Elisabeth Maria Zanin, recebeu as mulheres convidadas salientando que a obra, lançada pela Idifapes, é uma cantilena, um pequeno livro de orações que expressa, como a própria autora diz, um poetar que foi também a razão da vida. Os acadêmicos do curso de letras Alain Asturian e Bianca Legramente Martins, acompanhados do professor e músico Alain Bresolim, proporcionaram momentos de emoção aos presentes, recitando poesias que fazem parte do livro lançado pela professora Gabi. Após a recepção, uma concorrida sessão de autógrafos marcou o lançamento da primeira obra de poesias da professora Gabi Garbim Mársico. A mulher, ela é como uma oração, uma ladainha, tanto é esse santo, como aquele santo, como aquele outro, e sempre o rogai por nós, só faltou o rogai por nós, mas não deixa de ser, ela é múltipla, como eu falei, né, então acho que veio daí, então essas coisas, acho eu que a mulher é ladainha mesmo, acho que isso diz tudo, né. Quando nasceu essa intenção de escrever esse livro, essa coletânea de poesias? Ah, uns anos atrás, eu sempre gostei de escrever, sempre gostei muito de ler e de escrever, mas eu fazia alguns artigos, algumas coisas assim e tal, até que um dia me arrisquei a fazer assim, em forma de poema, mas não aqueles poemas assim, de quadras, de todos os rimados, aquilo não saberia fazer. Aí comecei a escrever e fui botando no papel aquele pensamento, aquelas coisas que vinham, e é aquela história, né, tu não senta e fica pensando em fazer aquilo, não, aquilo vem de golfo, assim, é uma golfada, aquilo vem, aquela ideia, aquela inspiração, aquela transpiração, e aí a gente começa a botar no papel, e aí vem um atrás do outro e veio, comecei em 1980 e poucos, comecei a compilar essas coisas, esses poemas. E chegou à conclusão também que não é tão difícil assim, claro que precisa um pouquinho de dedicação para sair uma obra dessa natureza. É, como disse o poeta Ferreira Goulart, numa entrevista, poema não se faz a frio, poesia não se faz a frio, a poesia tem que ter aquele espanto, aquela comoção, aquele, como que um plugado, assim, numa tomada, e de repente aquilo dá aquela faísca, e aí sai, e aí sai aquilo tudo, assim, um jorro quase. Agora, posso fazer, posso sentar, eu escolhi umas palavras, um assunto, e vou começar a escrever. Mas, às vezes, falta a alma, falta o sentimento, então fica uma coisa mais ou menos fria, assim, então. E a partir de agora, sai um novo livro, começa a se pensar numa nova obra? Olha, eu tenho bastante material até pronto, vamos dizer assim, desses anos todos que fui escrevendo. Agora, nos últimos anos, eu escrevi mais. Tinha problemas de família e tal, a gente, então, deixei de lado, né, essa inspiração, vamos dizer assim. Mas, numa hora dessas, quem sabe, sai um segundo, mas aí não é para a mulher, aí é para o amor, o geral, assim, assuntos gerais, assim.